e aí gente boa tarde porque eu sempre gosto de me imitar então estava com aquela esperança que hoje já está um tempo lindo mara mas não tá tá de novo nublado e feio mas assim tudo bem vamos sair da toca do mesmo jeito a gente chegou aqui em campinas temos almoço para as crianças eles ficaram com a minha sogra e com o meu sogro estamos indo comer só agora eu já estava super tarde 3 e meia quase 3 e 40 e a gente está indo almoçar agora por aí na rua tô com vontade de comer hambúrguer a gente vai comer hambúrguer em algum lugar e depois a gente vai na toque stock eu vou no samba club que eu nunca fui tenho curiosidade para ver como é a loja fiz cadastro lá então eu vou aí eu mostro para vocês e eu vou na toque stock para ver coisas para o escritório para a decoração do escritório que mais quero falar para vocês então eu não mostrei ainda aqui na câmera mas eu vou mostrar em casa a gente já pintou as paredes do escritório a gente pintou três paredes e uma eu deixei sem pintar porque aonde eu vou colocar o tecido né eu mostrei lá no snapchat enfim eu vou mostrar tudo para vocês eu vou fazer um vlog assim do antes e depois um tour pelo escritório pronto já comprei os móveis tudo falta só uma das coisas que eu vou ver na toque stock hoje mas de resto já comprei tudo então falta só decoração mas acho que vai ficar bonitinho meu irmão também ajudando aquele manjo assim de design de interiores sabe o que mais mas nada gente eu vou lá almoçar e depois eu volto amor você quer falar oi para as pessoas oi você quer contar porque você tá sem óculos não sabe que o lucas tá sem óculos ele foi numa confraternização deixou o óculos sei lá onde e ó passar a mão no óculos dele um óculos da la coxa lindo mara que eu tinha dado de presente pra ele imagina não amor seu óculos sumiu o que aconteceu com ele deram pegar para a doação o que você acha que aconteceu com o seu óculos disse enfim sumiu o óculos sumiu tomou chá de sumiço e sumiu gente estamos saindo do burger king e sempre que eu venho no burguer king eu como só um lanche o o pernú pernú sei lá abri amor é o óper ou é o pernú no céu também porque eu uso óculos eu fico com essa cara eu não sei acho que é o óper que chama acho que é o óper enfim eu sempre como esse o óper toda vez ele é muito gostoso só que hoje a moça do caixa super simpática nos ofereceu outro lanche picanha não sei o que lá não pica é sete pecados né acabei de ver a placa e picanha sete pecados gente é gostoso pão carne queijo bola cebola e tem um molhinho de maionese e tem também é pimenta morro como o nome da pimentinha gente pimenta alguma coisa que agora não tô lembrando o nome enfim mas é gostoso muito bom na toque stock ou não são os clubes não só que ela para quem eu vou comprar uma patilheira tá mas é muito bom recomenda gostoso é o time que os óculos não fica assim ó meu olho muito claro meus olhos verdes as lábis então a gente veio no burger king porque a gente é que o mac donalds eu adoro mac donalds mas eu acho que o sabor do mac donalds ele enjoa não vocês não acham eu acho que dá uma enjoadinha assim eu acho o burger king a carne mais gostosa porque eles dizem que é assado né na na grelha sei lá não é frito mas ele tem um sabor diferente a carne é mais sequinha então acho mais gostosinho precisava subir pra lá né ó alô senhor prefeito como é o nome do prefeito aqui jonas donizete um otário senhor alô senhor prefeito jonas donizete aqui de campinas olha senhor prefeito tá complicado as ruas aqui estão tudo esburacado amigão dá um jeito que parece que nós tá andando na lua tá complicado dá um jeito gente chegamos aqui nesse clube e cara eu tô de cara com as coisas o tamanho das coisas olha só você não sei caraca quanto que é isso aí vou levar 15 é lógico essa shampoo para os meninos gente olha o tamanho desse shampoo quantos ml tem 750 esse é quanto 15 da mônica né pode ser da mônica então e o condicionador se bem que olha esse da fisher price gente olha que legal isso aqui esse aqui é o kit inteiro da fisher price olha que linda para dar de presente tem um shampoo nossa minha câmera tá ruim uma colônia sabonete creme óleo toalha nossa olha é lencinho para remover a maquiagem isso aqui eu tenho em casa bem tenho é lenço eu vou procurar lenço para os meninos aqui e silêncio aqui é o mickey mouse gente a gente pegou algumas coisas aqui ao não puxa meu cabelo a loja grandona tal tem um monte de coisa mas assim os preços são proporcionais ao tamanho das coisas tem coisas que você acha bem barato tem outras coisas que você acha bem caro então tudo caro segundo lucas é tudo muito caro enfim vou continuar procurando coisas aqui para o escritório vamos ver o que eu acho acho que eu vou achar mais coisa na na toque stock o que é isso mas essa lâmina troca sim eu não sei mas é isso aqui é mais faca mais faca o lucas comprou um controle universal dizer que é para nunca mais tem que ficar procurando todos da tv vamos ver vamos até lá no fundo para ver amor a gente até o fundo gente essa loja imensamente é o cooktop né imensamente gigantesco tudo 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 tá cheio de gente mas não tô nem aí vou continuar fumando mesmo nossa senhora que delícia olha esse de beijinho olha o tamanho dessa caixa de sucrilhos pessoal duas né que vem duas ea vamos voltar por lá que a gente vai no caixa muito gigante giant vamos por lá estamos na parte do aqui e eu tô dando uma olhada na decoração e estou procurando prateleiras não tô achando deve estar por aqui ela office é aqui aqui tem modelos de escritórios um mais lindo do que o rock lindo essa é do google olha que legal olha que lindo esse em todo madeira a cadeira já comprei o sofá que todo tipo de cadeira tem não a minha não é não olha que lindo está aqui com esse consultório escritórios vão e eu estou olhando várias coisas de decoração que o escritório dá vontade de levar tudo já comprei a prateleira e estão olhando aqui tudo que tem por aqui de diferentes um monte de coisa diferente gente eu vim aqui ver coisas de escritório também aí eu vou escolher isso aqui ó tá vendo aí eu falei pra ele me ajudar aí ele pegou um rosa e falou pega esse que você é menininha falei não mas não combina com ele nem deixou terminar de falar então pega esse que você já queria olha ele fica estressado né nem espera escolher olha que linda essa parte tem um monte de um monte de pasta tá carregando minhas tá feliz amor olha que nem esse menino que não tá fazendo gente eu tô eu tô passando mal de tanto que eu tô dando risada vocês não tem noção de como eu tô dando risada vocês estão vendo isso aqui ó a gente tá levando a prateleira embora no carro gente porque se for entregar é 100 reais mais caro e o lucas tá me xingando muito por isso ai gente mas vai dar certo ó vai amor vai amor vai sim agora sim olha a situação só que coube dentro do carro a gente foi mexendo aqui que deu tá meio desconfortável pra andar mas tá bom pra mim né amor mas enfim gente eu comprei tudo que eu queria isso aqui é a prateleira que eu comprei não tinha que validar nada não acho que não ah tem que pegar o ticket aqui mas não precisa não eu acho aí eu comprei também alguns acessórios coisas pro escritório acessório mesmo do escritório mas que eu não vou obviamente mostrar pra vocês agora vai ficar pra mostrar no tour porque tem coisa de papelaria ainda que eu vou comprar canetas essas coisas que são tudo de papelaria né então depois eu mostro certo acho que a gente vai tomar um cafezinho e vai embora porque a gente vai comer na casa da minha sogra e depois a gente vai pra casa a gente não vai dormir por aqui hoje a gente vai embora tá bom gente é isso depois eu mostro mais os pequenos pra vocês que delírio bem que podia ter Starbucks e da Arthur bora aí tá gostoso amor tá você gostou de passear hoje? não na verdade não seja falso é gente estamos aqui no Starbucks pega chocolate quente só que ele tá quente demais da comida então vamos dar uma esfriadinha e daqui e daqui a gente vai pra casa pra casa da minha sogra a gente vai ficar lá vai pedir pizza e depois a gente vai embora pra casa amanhã e depois a gente vai embora pra casa amanhã meu irmão vai lá em casa pra gente comer um papel de tecido na parede foi? 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 achei que tinha alguém olhando pra mim não bom mas é isso é isso vou tomar meu chocolatinho quentinho e depois eu volto aqui comigo vocês entendam que está pra mim fale oi pras meninas ai meu Deus fala assim oi meninas fala oi a gente chegou aqui na minha sogra agora para para ele não para olha isso oi 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 eu estou aqui com os meninos e eles estão tão terríveis mas tão terríveis eles não param quietos eles ficam toda hora se empurrando pra brincar de lutinha ai se batem ai se machucam eu vou mostrar pra vocês para de brincar assim que vocês vão se machucar entenderam o que eu estou falando? é isso é disso que eles brincam o dia inteiro o tempo todo oi 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 fala assim tchau pessoal um beijo tchau gente nos vemos no próximo vídeo beijo fala assim até mais até mais até mais tchau 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 tchau